Você sabe que vão falar que eu sumi, eu sumi pra caramba, né? E tá de ponta cabeça, a turma vem aqui mexendo no meu quarto, bagunça tudo aqui. Tá uma tremenda de uma bagunça, né? Fala, galerinha do DENERGUS, eu vou dando mais uma vez aqui com vocês. Tá uma tremenda de uma bagunça no meu quarto, tá? Tá horrível, tá tudo horrível aqui. Olha que bagunça, né? Que lixo. Nem, olha, se você visse por trás aí da câmera, você ia ficar assustado. Mas vamos que hoje a gente vai de unboxing. É o retorno do Gustavo Danone, pelo menos um vídeo por semana, eu prometo, tá? Então, ó, temos aqui o Clube Casa Geek hoje no unboxing. Tem ali a Nime Lute, tem a Nerd Lute também. Tem caixa da Kobase que chegou presente. O canal, ele não é esquecido, né? Só que o ser aqui vai ficando velho, vai aparecendo mais coisas pra fazer. E olha, tá difícil, mas agora vou dar um jeitinho pra você, porque você também merece bons conteúdos. Então, roda a vinhetinha e a gente já vai aqui pro unboxing muito especial, caixa temática Clube Casa Geek. Tem uma coisa que eu tava com saudade de abrir o Clube Casa Geek? É por causa de uma coisa, vamos ver, né? Se vocês manjam o que eu quero dizer. Ai, meu Deus, olha isso aqui, hein? Poxa vida, já tô adorando já isso aqui, meu Deus. Era isso que eu tava falando. Então agora vamos ver o item por aí. Só lembrando, né, que a temática era vir com a Cabena do Dragão. E olha a próxima temática, que você que gosta, né, de séries e tudo mais, né? Bem interessante esse tema aqui. Não, não vou abrir isso aqui, não. Tô ficando louco pra esse tempo que eu não faço o unboxing, meu Deus. Calma, calma, calma. A gente vai voltar, calma. Eu vou deixar a cartinha aqui, fica tranquilo. Bom, primeiro aquele item que deu na minha cara, né? Gosto de RPG, meu amigo. Olha isso aqui, ó. Toda a história, né? Tem vários lados. Você que gosta de jogar RPG, né? RPG de mesa, vamos dizer assim. Claro que você vai ser viciado em mil dados. Olha lá, tem um monte de nome desses dados aqui. Muda loucura. Lá na DVD Shopping aqui em Limeira, o pessoal às vezes vai lá jogar e é bem interessante. Aí eu fico meio perdido, mas faz parte, né? Eu vou tirar aqui do plástico, né? Pra gente ver. Cheirinho de novo. Ah, isso aqui é bom demais. Um abraço pro Junão, pro Minoro, pro Matheus Menezes. Meu Deus, saudades de vocês. Ah, interessante. Tem aquelas almofadas, tá? Que tem o... Vamos dizer assim, o negócio pra você colocar o... O copinho de suco, refrigerante, pipoca. Esse aqui é uma bandeja. Olha que interessante. Aí você vai lá e come. Pô, que... Leva a mulher no seu quarto, leva a mulher na sua casa, na sua sala. Você vai conquistar ela com essa almofada aqui que tem uma bandeja, velho. Interessante. Eu nunca vi isso aqui no mercado. Interessante. Não, verdade. Eu nunca tinha visto no mercado e primeira vez também que eu vejo dentro de uma Mystery Box. Como sempre, Clube Casa Geek inovando, trazendo coisa diferente. E é por isso que eu tenho a honra, né? De ser um dos parceiros deles. Olha, eu adorei isso aqui, cara. Dá uma olhadinha nisso aqui. Banheiro unissex. Ah, velho. Isso aqui é bem interessante, muito criativo, muito legal. Tá? Principalmente, né? Pela referência ao nosso querido unicórnio, né? De Caverna do Dragão. Mas, velho, eu adorei. Banheiro unissex. Muito bom isso aqui. Eu acho que eu vou colocar na porta do meu banheiro, né? Já tem o... Acho que era do Koffing, né? Que tá lá no vaso sanitário, que é sensacional também. Agora, esse aqui, velho, tá demais. Não, é realmente... É uma plaquetinha aí, você fala assim, é um item simples, mas é bem elaborado. Gostei. Parabéns. Tô meio perdido aqui, né? Puta... Não, mas não é essa. Temos aqui um item, que é uma caneca. Caneca. Gustavo Dandona aqui é apaixonado por caneca, né? Tem aquela do Thanos, eu não testei ainda. Eu tenho que colocá-la no meu Instagram, voltar a usar o Instagram também, né? Porque a do Thanos é uma caneca mágica. E essa aqui também é uma caneca mágica, né? Porque senão não faria sentido mandar uma caneca totalmente preta, né? É, dá pra ver mais ou menos aqui o spoilerzinho. Então, aquieta o bumbum aí na cadeira, que daqui a pouco eu vou mostrar pra você. Eu vou lá, ferva a água. Aqui a gente faz serviço completo, né? Então, vamos para o último item. Ah, velho, eu adoro essas coisas. É mais que um quadro. E olha que legal, eu tava querendo mesmo trocar os quadros, né? Tem vários aqui. Eu tenho que fazer um vídeo mostrando pra você, mas eu tenho que organizar o quarto, tá? Desculpa. Então, olha aqui, ó. Temos aqui... Olha que legal. Guarda, Larina, Mago, Bárbaro, Cavaleiro e Acrobata. E o mais interessante é que vem aqui aqueles mini prendedorzinhos, né? Que você pode colocar aqui, né? Fica um muralzinho bem interessante. Um item também criativo. Esse já tinha visto... É, eu já tinha visto aquele de Camursa, né? Na caixa, na própria caixa do Clube Casa Geek. Mas eu não lembro de ter vindo assim. Então, mais um item aí diferenciado. E realmente, uma coisa muito legal, né? Do Clube Casa Geek, são os itens para decoração. Isso é muito legal, isso é muito fabuloso. E realmente, eles acertam em cheio. Então, agora a gente vai ver a canequinha mágica, né? Vou lá esquentar a água. Tá vendo? Ah, como que é... Trabalhou, às vezes, fazer um vídeo. Mas vamos lá. Então, ó. Tô com a caneca aqui. Deixa eu pegar a água, né? Lógico que eu deixei no chão, né? Porque no meio dessa bagunça aqui, não ia dar certo, né? Fazer um monte de... Aí eu já derrubo tudo na minha mão. Aí eu não esquentei a água direito. Vamos ver aqui. Ui, que legal, ui. Oxa vida, hein? Essa... Essa caneca aqui é para quem gosta de RPG. Na moral. Olha que linda, velho. Não, essa aqui tá linda. Demais. Tá demais. É, como se fosse um... Me desculpem se eu errar o nome, mas um tabuleiro, uma mesa de RPG, né? Linda, velho. Linda, 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 linda. Cacete, velho. Parabéns. O Clube Casagui me surpreendeu mais uma vez. Poxa. Adorei. Essa aqui é uma caneca estilosa. Tá quente, velho. Ai, meu Deus. Caralho, cara. Calma aí que tá quente. Olha o palavrão. Palavrão. Depois não tem... YouTube bloqueia o vídeo. Mas olha, sensacional essa caneca. E o legal que ela é inteira, né? E só a alcinha ficou preta. Muito bom. Então, esses foram os itens. Eu vou dar o prêmio, melhor item da caixa, pra esse aqui. Deixa eu pegar aqui. O velhinho tá pegando aqui, ó. Eu achei esse o melhor item da caixa. O mais criativo, o mais engraçado, o mais hilário. Eu gosto de itens assim que, tipo, velho, é diferente. Não é que seja diferente de tudo. Mas tem uma inovação, tem um diferencial, tem uma característica e tem um sentido nerd aqui, né? Nisso aqui. E eu vou colocar lá na porta do meu banheiro, que é sensacional. Mais uma vez, o Clube Casa Geek, surpreendendo. Como sempre, eles trazem itens bacanas, interessantes, pra decoração. Se você gosta de decoração nerd, geek, né? E tudo mais dentro da sua casa, você já sabe. E eu tenho aqui, ó, né? Próximo tema. Eu nem vou olhar a folhinha de spoiler, porque eu acho que tá tudo certo. Então, se você quiser assinar o Clube Casa Geek, o link tá aí na descrição. E o The Nerd vai ficando por aqui. Em nossas redes sociais, é que lá é caloroso. Se inscreve no canal, nós aparecemos cada vez mais. E compartilha no Facebook, que ajuda muito. Então, Nerd vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!